Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou ensinar a vocês como fazer algumas transições R-Stick, então bora lá. Gente, eu pretendo ensinar quatro transições, mas se esse vídeo ficar muito longo, eu vou ensinar só três ou duas mesmo, porque essas transições R-Stick são bem elaboradas, enfim. Mas se o vídeo ficar bem curtinho, talvez eu ensine até mais que quatro. A primeira transição que eu vou ensinar pra vocês é essa daqui, ó. Super fácil de fazer e eu vim no canal da Re-Inters, então os créditos são pra ela, ok? Gente, você vai colocar a foto de vocês desse jeito. Essa foto aqui vai ser a de fundo e essas duas aqui vão ser as fotos principais, basicamente. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer é pegar basicamente duas fotos que, tipo, não sei explicar direito, Mas sabe quando seu ídolo, tipo, posta uma foto desse jeito aqui, ó? Pegar um exemplo da Chapri. Ela postou, tipo, três fotos com a mesma roupa, entendeu? Tipo, com o mesmo estilo, enfim. Não sei se vocês entenderam. Mas, enfim, eu acho melhor vocês pegarem fotos parecidas, mas do fundo você pode colocar a foto que vocês quiserem, ok? Primeiro a gente vai nessa foto aqui de baixo. Vai em movimentação, transformação. Terceiro vai diminuir um pouquinho, gente. E você vai colocar aqui do lado. Vou até aumentar mais um pouquinho, porque eu acho que ficou um pouco pequeno. Acho que eu vou colocar nos cinquenta. E a outra a gente vai fazer a mesma coisa. Vai deixar no mesmo tanto que você deixou naquele. Como eu deixei cinquenta, eu vou deixar cinquenta aqui também. Aí você vai arrumar direitinho aqui. Peraí, gente. Eu acho que tá maior. Sei lá por quê. Ficou sem pressão. Vou ver aqui, gente. Vou deixar... Aqui eu tô com essa impressão, né? E, gente, sua foto tem que tá basicamente quadrada. Se não, sua foto não tiver quadrada, gente, direitinho, é só você vir aqui no maisinho, pegar um quadrado, preencher a tela e fazer aquele procedimento que eu já ensinei aqui várias vezes. Então, eu tenho certeza que se você acompanha meus vídeos, você vai saber de que eu tô falando. Mas, enfim, bora lá começar. Você vai nessa foto de baixo, vai homoginando a opacidade, vai adicionar um bãozinho aqui no começo e um bãozinho bem perto. No bãozinho do começo, você vai deixar a opacidade no zero. E no bãozinho aqui, gente, você vai deixar no cem. Você não vai colocar a curva. Depois, você vai nessa outra foto, vai homoginando a opacidade, vai adicionar um bãozinho no começo e um aqui perto. No bãozinho do começo, você vai deixar zero também. E no bãozinho do final, você vai deixar cem. E vai ficar assim, ó. Pronto. Depois que você fizer isso, gente, você vai na sua foto de baixo, vai movimentar a sua transformação, deixa nesse primeiro mesmo, adiciona o bãozinho no começo e um bãozinho um pouquinho distante desse. Vou deixar o meu aqui. E você vai arrastar um pouquinho pra cima, gente, só um pouquinho mesmo. Depois, você vai vir aqui na curva e vai colocar uma curva leve, gente, porque senão vai ficar muito rápido. Vou colocar essa curva aqui, ó, que eu coloquei. Eita, gente. Gente, é no bãozinho do começo que você vai arrastar pra cima. Eu arrastei no bãozinho do final, sem querer, galera. Me confundi aqui. Enfim, relevem. Curva pra cima, gente. Vai ficar assim, ó. Uma curva bem leve. No caso, eu coloquei uma curva forte. Deixa eu colocar uma curva leve aqui, né, gente. Porque ninguém merece, senão vai ficar muito rápido. E se, tipo, continuar rápido, gente, mesmo com a curva bem leve, você distancia o bãozinho um pouquinho mais. E fica assim, ó. Depois, você vai nessa outra foto, vem movimentar a sua transformação, adiciona o bãozinho no começo. E um pouquinho distante desse daqui. E no bãozinho do começo, gente, você vai arrastar pra baixo. Porque aqui a gente arrastou pro lado, né. Curva pra cima. Quer dizer, coloque a mesma curva que você colocou aqui. Pra você copiar a curva, você vem na foto, vem em movimentação e transformação primeiro. Vem na curva, três pontinhos. Eita, gente, o que eu fiz? Três pontinhos e clique em copiar a curva. E depois você cola nessa foto aqui, ó. Pra ficar a mesma curva. E pronto, fica assim, ó. E você pode colocar o desfoque no movimento. Mas isso é opcional. Eu vou colocar aqui só pra dar... Só pra ficar mais bonitinho mesmo. Vou deixar no 30 aqui a minha sintonia. Mas vocês podem deixar o quanto vocês quiserem. E o meu vai ficar assim por enquanto. Depois que você fizer isso, gente, é muito fácil fazer essa transição. Eu fico impressionada a facilidade de fazer essa transição. E ela é muito bonita e ela é muito usada nos edits art. Mas enfim, continuando. Você vai vir aqui no maisinho. Vai pegar um quadrado. Vai arrumar aqui direitinho. Ah, gente. Você tem que colocar o quadrado entre essas fotos aqui, ó. Ok? Aí, gente. Você vem em editar a forma. E você vai no tamanho. E você vai mexer no X aqui. E você vai arrastar um pouquinho assim, ó. Depois, você vem aqui no Y. E vai aumentar um pouquinho assim, gente. Desse jeito. Aí, você vai em... Você vai em com o empreenchimento, quer dizer. E vai clicar aqui. Depois, você vai em bordo de sombra. Vai ativar a opção traço. Vai vir aqui no traço. E vai colocar a cor branca. E você vai colocar na paleta... Como eu posso explicar pra vocês? Vocês vão colocar a ponta desse negocinho aqui. Do quadrado, gente. Mais fina. Aí, você pode aumentar a grossura também. E pode colocar a borda e a sombra. Só que é opcional. Aí, gente. Depois, se você fizer isso. Se ficar algum errinho aqui, gente. No tamanho. Você arruma aqui direitinho. Enfim. E vai ficar assim. Depois, se você fizer isso. Você vai em efeitos. Adicionar efeitos. Vai em fosco máscara barra chave. E vai pegar o efeito limpeza radial. Configurações padrão. Vai adicionar um bolzinho no começo, gente. E um balãozinho, ó. Meio que na hora que sua foto... Essa foto aqui, gente. Essa de cima. Meio que na hora que ela não estiver mais movimentando. No balãozinho do começo, gente. Você vai deixar... Você vai deixar... 360. E no balãozinho do final, você vai deixar... Zero. Curva pra cima, gente. E vai ficar assim, ó. Gente, coloca uma curvinha mais leve, gente. Pra ficar bem mais... É... Legalzinho. Eu vou copiar a curva aqui. Quer dizer, colar a curva aqui. Que já tava. E o resultado é esse. Gente, você também pode colocar um coloring. Um coloring, né? No caso. Como eu não tenho um coloring art stick ainda, né? Que eu não criei ainda. Eu vou colocar o coloring tropical mesmo. Porque... Enfim, né? E, gente, se vocês quiserem, eu ensino como fazer um coloring art stick, tá bom? Se der tempo, eu também ensino nesse vídeo. Mas eu não sei se vai dar. Ok, galera? Mas, enfim. Vai ficar assim, ó. Agora, bora ensinar a próxima transição art stick. Gente, a próxima transição que eu vou ensinar é essa daqui, ó. Super fácil de fazer. Então, bora lá ensinar ela. Gente, o crédito dessa transição não é pra ninguém. Até porque eu não vi no vídeo de ninguém. Enfim. Essa transição é muito usada nos edits, né? Art stick. Não sei como é que eu falo. O nome desse negócio. Mas, enfim. Então, eu vou ensinar pra vocês. E ela é super fácil de fazer e muito simples. Primeiro, você vai... Vai no fórum. 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 o 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